Música Exercício 21-44 Duas partículas cujas cargas são Q1, 0,500 nC e Q2, 8 nC estão separadas por uma distância de 1,20 m. Em que ponto entre as cargas o campo elétrico resultante das duas cargas é igual a zero? Muito bem pessoal, então hoje nós vamos começar a trabalhar com o conceito de campo elétrico. Esse exercício 21.9 é um exercício bastante interessante, nós temos uma distribuição aqui de duas cargas, veja, cargas de mesmo módulo e sinais opostos, distantes de uma certa quantidade, certa distância. Isso aqui caracteriza aquilo que nós chamamos de dipolo elétrico, está certo? Então são duas cargas de sinais opostos e mesmo módulo, separadas então por uma distância L, um dipolo elétrico. O exercício pede que a gente calcule o campo resultante dessa distribuição de cargas, em três pontos diferentes. Começar então por esse ponto aqui, que vamos chamar de A, que fica à esquerda de Q1. Muito bem. Pelo desenho, pela figura do exercício original, Q1 é a carga positiva, Q2 é a carga negativa, está certo? Nessa disposição. Então, muito bem. Então observem aqui que nesse ponto A, se nós lembrarmos que as cargas positivas geram um campo de afastamento, sabe? Na ETS, enquanto que as cargas negativas geram um campo de aproximação, facilmente vocês podem perceber que Q1 gera o campo E1, portanto um campo de afastamento, vejam ali, e Q2, um campo de aproximação, que nós indicamos então com o vetor indicado na direção de Q2. Dessa forma. Legal? A distância entre as cargas é de 10 centímetros e a distância de Q1 até a carga Q2, né? É de 4 centímetros. Tá bem, pessoal? Muito bem. Então, vamos lá. Eu quero produzir esse desenho aqui para que fique mais fácil, né? E para que a gente possa atribuir o sinal positivo, tá certo? Para os vetores que estão apontando à nossa direita. Então nós vamos fazer, então, uma soma vetorial. Embora seja em uma dimensão, eu vou fazer a soma vetorial para ficar um exercício assim mais completo, né? Na sua solução. Então vamos lá. Campo resultante, escrevendo aqui, né? Campo resultante, vetorialmente, é a soma do campo E1, gerado pela carga 1, mais o campo E2, gerado pela carga 2. Muito bem. Como nós estamos trabalhando no plano, esses campos têm dois componentes, certo? Então vamos achar aqui os componentes. Muito bem. E, X, será. Agora vamos atribuir o sentido do campo. Veja, o E1 aponta para a nossa esquerda, atribuindo o sinal negativo para ele. E o E2 aponta para a nossa direita, atribui-se o valor positivo para ele. Enquanto que o EY é igual a zero, como vocês podem ver facilmente, tá certo? Então isso, nós estamos tratando aqui de um problema unidimensional. Então, apenas na direção X. Muito bem. Então vamos lá. Observe, pessoal, que passa a hora que a gente calcule os módulos dos diferentes campos, e vamos fazer a soma. Então vamos lá. Calculamos os módulos. Certo? E1. Então vai ser 1 sobre 4π, senão zero. O módulo da carga Q1, lembre-se que sempre vai aparecer o valor absoluto dela. dividido pela distância que vai, da carga até o ponto onde você está medindo o campo, onde está sendo calculado o campo. Nesse caso é de 4 cm. Mas eu prefiro resolver, tá certo? Porque eu acho mais interessante para nós, nesse estágio. Vamos resolver literalmente. Então eu vou atribuir o valorzinho A, a essa distância, e o valor L, a essa distância aqui. Muito bem. Então vai ficar A ao quadrado. Então, enquanto Q2, 1 sobre 4π, ε, zero. O módulo de Q2, observe, repetindo novamente, para calcular o módulo do campo, eu uso o módulo da carga. O sinal dela é atribuído na hora que você observa a produção do próprio campo. E qual é a distância entre Q2 e o ponto A? É A mais E. A mais E ao quadrado. Assim, eu tenho que o meu EX vai ser 1 sobre 4π, ε, zero. Tá certo? Que é o 1, né? O nosso negativo aqui. Que é 1 sobre A ao quadrado. mais 1 sobre 4π, ε, zero, zero. Q2 sobre A mais L ao quadrado. Uma coisa importante aqui, de nós observarmos, é que o módulo de Q1 e o módulo de Q2 são iguais. Então, registrando aqui, módulo de Q1 igual ao módulo de Q2. Então, nessa soma, eu posso fatorar essas duas grandezas. E reescrever o componente X como sendo menos 1 sobre 4π, ε, zero. Aliás, eu vou tirar esse 1, colocar aqui que é 1, né? Certo? E aqui eu vou ficar com 1 sobre A ao quadrado menos 1 sobre A mais L ao quadrado. Tá legal, pessoal? Bom, numericamente, eu teria EX igual. Qual é a carga Q1? A carga Q1 é 12 nanoclubes. O que significa 1 sobre 4π, ε, zero? 9 vezes 10⁹. Então, fica 9 vezes 10⁹, vezes 12 vezes 10⁹⁹, que multiplica 1 sobre. Quanto vale A1? 4 centímetros. Agora, tome um pouquinho de cuidado, porque aqui está colocado como centímetros. E como nós estamos trabalhando no sistema internacional, por coerência de unidades, tá sabe? Eu vou escrever em metros. ao quadrado, menos 1 sobre. E aqui vai aparecer o quê? 10 centímetros mais 4, 14 centímetros. Então, sabe? Pessoal, aqui é uma simplificação imediata, né? Legal? 9 vezes 12 dá 108, tá sabe? Aqui vai dar 16, 196, 10⁻⁴. Fazendo essa continha toda, sabe? Que nada mais é uma continha bastante simples, né? Vai dar menos 6,2 vezes 10. Vejam, observem aqui. A quarta newton por v. Então, esse aqui é o valor do componente x. Como o componente y vale zero, nós podemos, então, concluir, aqui eu já vou concluir, ó, Logo, né? O meu campo vetorial, então, seria 6,20 vezes 10⁴, newton por cônubi na direção y. Então, esse é o resultado, sabe? Do campo resultante nesse ponto aqui. Tá bem? Essa é a primeira parte do exercício. A segunda parte do exercício não modifica muito, sabe? A segunda parte do exercício pede que a gente calcule o campo resultante em um ponto colocado entre as duas caras. Então, vou fazer aqui rapidamente o item B do exercício, fazendo um desenho, né? Então, vou colocar aqui um desenho, vou colocar o eixo x, sabe? Vou colocar a carga Q1 aqui, ele é positivo, né? Lembra? Vou colocar a carga Q2 aqui, Q2 aqui, negativo, né? E ele pede um ponto que fica nessa posição aqui, certo? Essa posição, ela tem 6 centímetros e 4 centímetros, né? Então, eu tenho aqui 6 centímetros e aqui 4 centímetros. Muito bem. Observe, esse campo aqui é o campo produzido por uma carga positiva, portanto, é um campo de afastamento. Enquanto que essa carga é uma carga negativa, portanto, faz um campo de aproximação. Beleza. Então, como vocês podem ver facilmente, o campo resultante é a soma dos dois. Vamos colocar ali. Certo? Então, meu eixo x, tá? Pessoal, então, se vocês estão vendo, que o raciocínio é o mesmo. Então, eu vou prescindir, né? Assim, desse detalhamento aqui. Já não vou fazer isso, porque vocês viram que esse é o mecanismo natural de solução. Como o probleminha é unidimensional, nós já vimos aqui que o componente y é nulo. Não há necessidade de refazer essa contínua. Aqui vai dar a soma dos dois módulos. A diferença desse resultado para aquele é que os denominadores vão ser diferentes. Então, eu tenho aqui eixo x vai ser 1 sobre 4πy₀ que é 1 sobre essa distância. Certo? Chamada de 1 ao quadrado. Mais 1 sobre 4πy₀ que é 2 sobre b². Perfeito? Para ficar bem claro, agora, a e b. Novamente, pessoal, q₁ e q₂ são iguais. Então, eu posso fatorar. Fica q₁ sobre 4πy₀ 1 sobre a² mais 1 sobre b². Legal? Lembrando, então, que a vale 6 cm e que b vale 4 cm. O q₁ é conhecido, certo? 12 nanoclumens. 1 sobre 4πy₀ vale 9 vezes 10⁹. Fazendo essa pontinha, então, substituindo os valores numéricos, o meu ex, sabe? Vou dar uma olhadinha na cola, né? 9,8 vezes 10, a 4 m. um valor ligeiramente maior do que o anterior, haja visto que os campos aqui estão somando e lá há uma subtração. Tá certo? Muito bem. Falta o último item, que é aquele que, a princípio, daria um pouquinho mais de trabalho, mas vocês vão ver que sempre, sempre existe uma boa salida, né? Tudo bem, gente? Ficou claro, né? Tá certo? Vocês observam que, na verdade, não há muita dificuldade se fazer essas contas, sabe? Exercício 21.50. Uma carga pontiforme Q₁ igual a menos 4 nc, está no ponto 0,600 m e Y0,800 m. A outra carga Q₂ de 6 nc está no ponto 0,600 m em X e Y igual a zero. Calcule o módulo, a direção e o sentido do campo elétrico na origem produzido por essas duas cargas. Muito bem, pessoal. Vamos fazer esse exercício, né? O 21.50, que é um exercício que é composto de duas cargas, tá certo? Uma carga negativa e uma carga positiva. a carga negativa chamada de Q₁ está colocada nessa posição, né? 0,6 m em X 0,8 m em Y, tá certo? Ali no nosso plano XY enquanto que a carga 2 está colocada sobre o eixo X. O objetivo do exercício é calcular qual é o campo total, o campo resultante gerado na origem, sabe? por essas duas cargas, né? Não sei se o bastante parecido com o que a gente fez anteriormente, sabe? Agora, o que ele muda um pouquinho é a geometria, né? Pode pegar um giz e para que a gente possa, então, desenhar aqui, tá certo? Os dois campos gerados pelas cargas. Então, vamos começar aqui pela carga Q₁, tá certo? Que por ser uma carga negativa, então, sabe? Ela gera um campo de aproximação. Então, vou desenhá-la aqui, o campo, né? E dá o nome de E1, né? Vai gerar o nome de E1, enquanto que Q₂, certo? É uma carga negativa, portanto, uma carga positiva, pegando, é uma carga positiva, portanto, um campo de afastamento. Então, aqui está, certo? O E2. Perfeito? Então, vocês têm aqui uma configuração vetorial, né? Dois vetores, certo? E nós vamos fazer a soma. Claro que pode ser feito aqui uma soma geométrica, certo? Mas aí nós teríamos que trabalhar em SCAR. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar isso aqui para um diagrama cartesiano e calcular as respectivas componentes dos vetores, fazer uma soma vetorial através de componentes, tá certo? Então, vou fazer um, reproduzir o desenho aqui, sem SCAR, né, pessoal? Sem muita preocupação com a SCAR, apenas representativo. Então, aqui eu tenho o E1, certo? Então, o vetor E1, e aqui o vetor E2. O E2 é o mais fácil, né? Porque como ele é paralelo ao eixo X, ele só tem componente nessa direção, certo? Isso é muito mais tranquilo. Vamos atribuir aqui até um ângulo, legal? Esse ângulo teta, esse ângulo teta vem desse triângulo aqui. Perfeito? Então, eu vou precisar do selo e do cosseno desse ângulo, que a gente já pode, inclusive, adiantar um pouquinho o expediente e colocar aqui, o nosso triângulo com os respectivos senos e cossenos. Legal? Aqui está. Então, atribuindo o ângulo teta aqui, tá certo? O cateto oposto a ele vale 0,8, o cateto adjacente a ele 0,6. 0,8 ao quadrado, 0,6 ao quadrado, porque ele usa valido. Perfeito? Então, eu tenho aqui que o seno do ângulo teta é 0,8 e o cosseno do ângulo teta é 0,6. Correto? Vamos fazer a coisa com um pouquinho de detalhe. Então, vamos ver aqui o campo resultante. Certo? Então, vetor resultante. Na nossa anotação, o vetor resultante é a soma vetorial do vetor E1 mais o vetor E2. Perfeito? Em termos de componentes, eu vou ter o seguinte, que o vetor resultante, componente X desse vetor resultante, vai ser o componente X de E1 e o componente X do E2. Só que o componente X do E2 aponta para a nossa esquerda. Então, vai ser menos E2. Legal? E o componente Y EY vai ser o componente E1 e Y só que o componente E2, como vocês podem ver aqui, é 0. Legal? Muito bem. Então, vamos fazer as continhas, tá certo? E1x é o módulo de E1, como sempre, certo? E1x, ó, módulo de E1, cosseno do ângulo teto. E E1y, módulo de E1, seno do ângulo teto. Perfeito? Aqui está. Enquanto que o E2 é ele mesmo, né? E2x é o próprio módulo de E2. Perfeito? Vamos calcular aqui os módulos. Módulos. Módulo de E1, então, é 1 sobre 4πy a carga Q1 sobre a distância. A distância que vai de Q1 até o ponto onde ele está sendo calculado o componente. Sabe? E como vocês viram, essa distância é de 1 metro. Sabe? Vamos colocar aqui a distância de 1 metro. E o E2, 1 sobre 4π ao senão zero. Q2, módulo de Q2 sobre a distância que vai de Q2 até o ponto onde está sendo medido o campo, que nesse caso 0,6 ao quadro. Moçada, Q1 é conhecido, Q2 é conhecido, tá sabe? E nós podemos substituí-los aqui rapidamente. Bem? Então, vamos lá. Então, substituindo, né? Substituindo, eu vou ter o componente e x do campo, vamos fazer a continha, 1 sobre 4πy 0. 0. Aliás, se vocês permitem, vou fazer o seguinte, já vou substituir os valores numéricos aqui, sabe? Vai ficar 9 vezes 10 a 9, que multiplica. Então, vamos lá. Para a gente adiantar Q1, sabe? O Q1 nós temos, que é 4 vezes 10 a menos 9, sabe? dividido pela distância aqui, o quadrado que é 1, o quadrado, tá certo? É um x vezes o cosseno do outro. O cosseno do outro, como vocês veem lá, é 0,6. Menos o E2. O E2 é o próprio 9. 9 vezes 10, o 9 já foi ali, tá certo? Vai ficar 6 vezes 10 a menos 9, dividido pela distância ao quadrado, que é 0,6 ao quadrado. Legal? Então, fazendo essa continha, nós chegamos ao seguinte resultado. Então, o EX, sabe? É igual, deixa eu colar aqui, vai dar menos, esse resultado aqui é maior, dá menos 128 newtons por porco. Então, esse é o componente X do campo resultante. O componente Y do campo resultante, como vocês veem, podem ver aqui, sabe? É apenas o E1Y. Então, E1Y é igual ao módulo 9 vezes 10 a 9, vezes Q1, tá certo? Que é 4 vezes 10 a menos 9, dividido por 1 ao quadrado, vezes o seno do ângulo. Sabe? O seno do ângulo é 0,8. Perfeito? E esse resultado, E1Y, que é o próprio Y, sabe? Y é igual a 29. 29 newtons por porco. Perfeito? Então, se nós fizermos um resumo, certo? O campo resultante, o campo resultante é um vetor, vetor E, certo? Menos 128 na direção Y, mais 29 na direção J. Perfeito? E newtons por porco. Então, aqui está o resultado. Perfeito? Tá? E, para finalizar, dado esse vetor, se vocês quiserem o módulo, ou a intensidade do vetor, basta, como sempre, vocês aplicarem o teorema de Pitágoras, certo? EX ao quadrado EY ao quadrado, né? E a direção, a direção do vetor, certo? É um ângulo cujo arco tangente é o componente EY dividido pelo componente EX. Dado esses valores, vocês têm um exercício absolutamente completo. Observem que o componente X é negativo e o componente Y é positivo, portanto, o vetor resultante aponta para o segundo quadrante no seu sentido. Bem? Então, tá aí, o resultado. Resumo. E aí o o o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti